Muito bem, Buffy Cats. Hora de ensaiar para a festa. Todos os gatos da vizinhança vão nos ouvir tocar. Que divertido! É, vai ser divertido. Mas eu tenho que deminar a minha chureca. A pôndega, nós temos que ensaiar. A vovó Pina tem razão. Lampo, você pegou um resfriado. Não, 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 não. Eu tô me sentindo super bem. Eu tenho a impressão de que alguém não está falando a verdade. Eu me sinto ótimo, Milady. O show tem que continuar. Eu acho melhor chamar o Fisby. Fisby? O gato médico? De jeito nenhum. Não, 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 não. Viu? Eu estou ótimo. Eu fiz de propósito. Lampo, você está doente. Vai descansar e vamos chamar o Dr. Fisby. Você não vai fugir do médico, vai? Fugir do médico? Até parece. Eu? O quê? De jeito nenhum. Eu adoro médicos. São ótimos. Bom, talvez eu não adore médicos, mas eu não fujo deles. Eu posso estar espirrando, mas a festa é mais importante. Vamos ensaiar. A ti! Não disse a verdade. Eu vou procurar um vocalista pra substituir você. Se não falar com o médico, não vai tocar no show. Eu não vou perder esse show. Então, por favor, chama o Dr. Fisby. Tudo bem, Pilu? Tá. Vou chamar o médico. E aí? E aí? Abertura